Galera, segunda atualização de julho, finalmente saiu, o mercado da bola tá a mil E a gente tá trazendo aí pra vocês com link direto E se é link direto, é like aí no começo do vídeo pra vocês não esquecerem, beleza? Fica com a gente até o final, que a gente vai mostrar como vocês podem estar atualizando o seu Brasfoot da melhor maneira possível Só antes do tutorial, queria fazer mais uma vez o convite pra vocês aí de estar criando o seu jogador no Futebol Team O link está aí na descrição pra vocês A gente já tem o nosso time aqui galera, o time Champions Game Se você ainda não se inscreveu no Futebol Team Game, o link tá na descrição, é grátis Crie seu jogador e vem pro time Champions Game que a gente vai fazer uns jogos aí Vamos entrar em umas ligas e vamos pra cima Bom galera, então vocês vão ver aí que o link está direto, né? Mediafire, vocês vão aí na sua pasta de download, né? Ou onde costuma aí os seus arquivos Temos então as 30, as 50, 115 e 220 ligas Pra vocês escolherem aí, beleza? Vou baixar aqui a de 30 ligas Se você tem um celular aí que não é muito potente Baixe de 30 ligas, ligas, 50 ligas no máximo aí Que vai ser bom pra você, beleza? Nenhum jogo tem 50 ligas, né galera? Somente o Brasfoot aí, então já é o suficiente pra você jogar Mas se desejar, se quiser também aí baixar de 220 ligas Tá redondinho pra vocês jogarem, legal, beleza? Os escudos estão aí com 70% a menos na resolução Sem perder aí a qualidade Pra ficar mais leve aí pra rodar no seu jogo Lembrando também que depende do processador do celular Senão o jogo vai fechar sozinho na hora que você for salvar Dependendo aí se você baixar de 220 ligas Vou baixar aqui a de 50 só pra fazer o teste, ó Clico aqui em extrair aqui Vocês precisam ter o Z-Arquive, tá bom? O link está aí também pra vocês baixarem o Z-Arquive Direto na Play Store Ele é o melhor extrator aí de arquivos Vai extrair, não vai faltar nenhum arquivo Nem escudos, nem ATMs, entendeu? Por isso que ele é o melhor extrator E vocês podem ver que ele é bem rápido aí, ó Na hora de extrair Já vai aparecer aqui, ó Então as pastas, ó Pode ver que tá separada, né galera? A pasta escudos Vocês vão ver aqui, ó Multisseleção 4.077 escudos Vamos ver aqui os times Teams Android Vocês veem aqui em multisseleção 4.069 times, beleza? Então tá certinho aí Agora, galera Agora que vocês têm que prestar atenção, ó Tem duas formas aí de vocês estarem atualizando Tá certo? A gente vai ensinar sem o APK Editor E com o APK Editor O Zé Arquive é esse carinha aqui, ó Que vocês precisam baixar, beleza? Bom A primeira maneira aí pra não ter times duplicado E ter aí somente times Champions Game aí Da patch Champions Game Vocês vão clicar aí no seu Brassfoot, né? Informações do App Lembrando que vocês vão perder o save fazendo isso, tá bom? Mas o mercado da bola tá com tanta transferência legal, né? Tenho certeza que vocês vão querer começar o autosave aí Tranquilo, né? Aqui em armazenamento, ó Vocês vão limpar o armazenamento Se você ativou o seu Brassfoot pela Play Store Não tem problema você limpar o armazenamento Mas se você ativou aí o seu Brassfoot Pelo Looking Patch Outro meio Você vai ter que fazer o mesmo processo aí Pra poder atualizar o seu Brassfoot O meu é pela Play Store Eu clico aqui E atualiza aí automático, tá certo? Então fica aí tranquilo Pra mim voltar a jogar normal aí Sem precisar atualizar ou ativar o prêmio de novo Bom, se você quiser aí que tirar os times, né? Que vem direto aí do jogo, né? O jogo de fábrica, pra assim dizer Vocês vão usar o APK Editor, galera Essa é a segunda maneira aí de tirar todos os times Não deixar nenhum time duplicado, ó Vocês vêm aqui em selecionar no aplicativo O Brassfoot aí, vocês selecionam Edição completa Vai aparecer a opção de decodificar arquivos ou parciais Tanto faz, vocês podem escolher aí, né? O meu não apareceu porque eu tirei essa configuração Agora aqui, ó Vocês vêm em arquivos, aqui embaixo Vem na pasta aqui, ó Assets E vai apagar, galera Todas as pastas que estiverem escrito PEC Vocês vão clicar aí do ladinho, ó E vai apagar, beleza? Vou voltar aqui Deixa eu só voltar aqui, ó Aqui nos ladinhos, ó Você vai conseguir marcar as pastas aí Que tá com o nome PEC Eu já apaguei a minha Vocês vão deixar somente essas três aqui, ó Pasta names, pastas surnames, né? Que são os sobrenomes E a pasta aí Ok Brasil, né? Que são aí os juniores que vêm Da pasta do Brasil, beleza? Após fazer isso, vocês vão construir Vai esperar aí, etapa 1 De quatro etapas, né? E vai aí depois instalar o seu Brassfoot Caso seja a primeira vez que você está fazendo Essa modificação com a PKEditor Você vai simplesmente desinstalar E instalar por aqui mesmo Pelo APKEditor, beleza? Ó, vamos mostrar pra vocês Já tá acabando aqui Então vai aparecer essa opção pra vocês, galera Se você nunca modificou Desinstale o seu Brassfoot E depois clique em instalar, beleza? Desinstalou Vai aparecer Brassfoot desinstalado É só clicar em instalar Instalar E você vai tá, então, modificando o seu Brassfoot aí Eliminando todas as PECs Tá certo? Talvez você vai precisar fazer novamente Essa modificação aqui, ó De clicar em informações do app Armazenamento E limpar o armazenamento novamente Talvez você vai precisar fazer isso aí Pra garantir que deu certo, né? Você limpar lá a memória do jogo Bom, após fazer isso A gente já extraiu aqui, ó Na pasta Download, né? A pasta Teams E a pasta de escudos Que está aqui Agora a gente clica em multisseleção Escudos Teams Android Aperte e segura aí em qualquer um Pode copiar ou recortar, né? Vamos lá na memória interna Android Data E vem na pasta Brassfoot, galera Só que é a pasta Brassfoot 2020 E vocês vão ver que não está aqui, ó Minha pasta Brassfoot Porque eu limpei o armazenamento Bom, o que eu vou fazer então, ó Vou aqui no Brassfoot No jogo Editor Vocês vão ver, ó Que não tem nenhum time Beleza? Porque eu limpei Mesmo da memória do jogo Vou aqui na pastinha amarela Copiar times, ó Do jogo Para a memória do celular É isso aqui que eu tenho que clicar, ó Que agora Não foi possível copiar Mas pelo menos Criou a pasta aqui, ó Brassfoot 2020 É a pasta 2020 Porque a versão 2021 Foi lançada em cima da versão 2020 Tá certo? Por isso que tem essa pasta aqui, ó Fires E agora vamos colar então aqui As duas pastas A pasta de escudos E a pasta de times androids Que vai substituir ali Automaticamente essas duas pastas Tá certo? Tudo isso Sendo feito aí pelo APK Ou melhor Tudo isso sendo feito aí Pelo ZArquive, né? O ZArquive que é bem rápido aí Não deixa faltar arquivo Não deixa faltar nada aí Na hora de colar Bom Acabou? Não, galera O último praço aqui, ó Que vocês vão fazer Vamos voltar aqui, ó Só pra vocês verem Editor Vem na pastinha amarela E vai clicar nessas duas opções, ó Primeiro aqui Copiar times Que é os times do PC para o jogo, ó 4.000 e 68 times E copiar escudos Do PC para o jogo Vão clicar aí então, ó E vai aparecer a quantidade de escudos ali Que foram copiadas daquela pasta, ó 4.077 Tem até mais escudo aí, hein, galera Certo? Então é isso Vocês vão ver aí Que o jogo tá legal Tá atualizado Atualizamos também aí O nível, né? Dos times Para ficar o nível dos jogadores Legal pra vocês Lembrando, galera Que temos vídeo aí no canal Mostrando como vocês podem trocar Essa logo aqui, né, ó De cada liga aí, né Ficou bem legal Inclusive Mudar também O nome de cada liga Colocar Premier League aí Na Inglaterra Brasileirão, né Na liga brasileira Vocês vão ver que tá escrito Só Brasil Série A, né Então passa aí no canal A gente vai deixar nos cards aí também Os links, né Pra vocês Verem como funciona Como vocês podem tá modificando O seu Brasfoot Usando o APK Editor Ficou bem legal, né Pode ver aí Que todas as ligas Praticamente Tem o logotipo, né Pode ver ali É do Brasil Vou escolher aqui Um time Aleatório E vou mostrar pra vocês Como ficou Nome de treinador Iniciar aqui É rapidinho Vamos aqui Na classificação E mostrar pra vocês Ó Brasileirão Tem aqui, ó La Liga Liga One Eredivise Premier League Série A Team Tá bem chique aí Liga Nos De Portugal Ficou bem real aí, ó Quem quiser modificar O seu Brasfoot Tá certo Vamos ver aqui A atualização No campo procura Vocês vão ver Que tá legal também Aí A atualização Os times, né O Messi ainda não Não tá com Um contrato, galera Mas Não tem como deixar O Messi fora do jogo, né Então por isso que Ele tá no Barcelona ainda Beleza Espero que vocês gostem Aí Se gostou Deixa o like Se inscreve, né Pra não perder Próximos vídeos E a gente vai tá Ensinando também Como vocês podem Adicionar aqui, ó Camisas de time Galera Logo, logo A gente vai tá Mostrando aí No canal Tem canais Que já ensinaram A fazer isso Bem provável Vocês já viu Mas a gente Tá trazendo A novidade legal Aí pra vocês Tá certo Tô aqui no 1º de maio Tô aqui no 1º de maio Tem narrações Aí também no canal Se você não viu ainda Tem link aí, né No card Pra vocês visualizar A playlist De narrações Aí do mobile E também da versão PC, né Que a gente vai tá lançando Aí Hoje ainda Beleza A atualização Do PC Galera Espero que vocês gostem Um abraço E até o próximo vídeo Viu Valeu Ih, tô perdendo 2x0, hein 1º de maio Aqui não tá legal não, hein Será que tem gente Que torce aí 1º de maio Dá um alô aí Ó, o Ibs ganhou, hein Galera O Ibs lá do Pernambuco Ganhou aí Valeu, galera Um abraço Falou